Poderá meu Jesus tão bondoso Um mortal meditar a paixão Sem ficar consternado choroso Quais afrontas que os ímpios vos dão Somos nós da paróquia da Penha Onde Crispo escolheu o altar Pra que um trono de luz sempre tenha Onde quer suas graças nos dar Pra que um trono de luz sempre tenha Onde quer suas graças nos dar Nosso manto trazês escarlate Relembrando em razão mais cruel Vindo ao mundo feroz vos combate Com os carnes, com raiva e com fé Somos nós da paróquia da Penha Onde Crispo escolheu o altar Pra que um trono de luz sempre tenha Onde quer suas graças nos dar Pra que um trono de luz sempre tenha Onde quer suas graças nos dar A coroa de espinho A coroa de espinhos recorda Desatino dos homens mais viz Quero os louros preste essa horda Iludida em triunfo infeliz Somos nós da paróquia da Penha Onde Crispo escolheu o altar Pra que um trono de luz sempre tenha Onde quer suas graças nos dar Pra que um trono de luz sempre tenha Onde quer suas graças nos dar Essa corda brutal Essa corda brutal vos aperta Quero tolher, são tuas mãos não ergas Liberdade, porém, a mais certa Com Jesus, pois somente nos dás Somos nós da paróquia da Penha Onde Crispo escolheu o altar Pra que um trono de luz sempre tenha Onde quer suas graças nos dar Onde quer suas graças nos dar Pra que um trono de luz sempre tenha Onde quer suas graças nos dar Verde cetro de cana puseram Os verdugos nas mãos de Jesus Renegados que nunca quiseram O domínio suave da cruz Somos nós da paróquia da Penha Onde Crispo escolheu o altar Pra que um trono de luz sempre tenha Onde quer suas graças nos dar Pra que um trono de luz sempre tenha Onde quer suas graças nos dar Virgem santa, adulteiro, tão belo Vosso filho nos braços trazês Entre a terra e o céu sois um elo Almas frias nos pedem mercês Somos nós da paróquia da Penha Onde Crispo escolheu o altar Pra que um trono de luz sempre tenha Onde quer suas graças nos dar Pra que um trono de luz sempre tenha Onde quer suas graças nos dar Onde quer suas graças nos dar